Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Viva que a vida continua Cê vai chorar quando me vê Vou entrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê Vou entrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Fé carrega